Oi gente, bem-vindos ao canal Dente de Leão. E o tema do vídeo de hoje é como tirar a chupeta? Algumas crianças têm uma necessidade maior de sucção, seja porque não mamaram o leite materno ou mamaram o leite materno e ainda precisam sugar ainda mais. Nós dentistas não recomendamos o uso da chupeta, mas sabemos que antes uma chupeta do que uma criança chupando o dedo, porque depois é muito mais fácil remover o hábito da chupeta por se tratar de um objeto. É recomendável que se remova o hábito da chupeta até os 3 anos de idade, porque a criança que chupa até os 3 anos vai ter uma mordida aberta anterior, isso é, os dentes da frente quando a criança sorri não se encostam, porque o crescimento foi avançando e a criança estava usando a chupeta. Mas se conseguir remover até os 3 anos de idade, é possível que o organismo faça uma alta correção, os dentes voltem à posição normal e a criança não precisa utilizar um aparelho. E que tal algumas dicas para ajudar você a remover o hábito de chupar a chupeta do seu filho? Vamos lá algumas dicas. Primeiro de tudo, nessa hora precisa muita conversa e paciência. Você pode não conseguir de primeira, ou a minha primeira dica aqui pode não ser suficiente para você, mas deve persistir, conversar bastante com o seu filho até que você consiga chegar ao momento de dizer adeus para a chupeta. A dica número 1 é você usar datas comemorativas para incentivar ele a abandonar. Então você pode usar o coelho da páscoa, o papai noel ou o próprio aniversário dele, dizendo que ele está ficando grandinho e que não precisa mais chupar a chupeta. E aí faz um acordo com ele. Fazer a cartinha do papai noel, do coelho da páscoa, vamos entregar a chupeta para outra criança, para a gente poder receber um presente? Essa técnica costuma funcionar. A dica número 2 é você usar uma agulha para furar o bico da chupeta. Não precisa falar para a criança. Você vai pegar uma agulha, pode ser de costura mesmo, vai no meio do bico da chupeta e faz um furinho. A chupeta cria uma pressão negativa e ela fica murcha. Vai ficar desagradável de chupar e a criança vai sentir diferença na hora de usar a chupeta. Dica número 3, usar o reforço positivo. Você pode fazer em casa uma espécie de um calendário semanal. Você pode fazer numa cartolina, num quadro de giz. Até na internet você pode encontrar pronto um quadro bem bonitinho, é em feltro, EVA, com os dias da semana e os períodos. Então, por exemplo, manhã, tarde e noite. E aí lá você vai marcar o período que a criança ficou sem chupar a chupeta. Então, ah, ficou segunda de manhã sem chupar a chupeta? Põe lá uma estrelinha. Ficou manhã, tarde e noite. E assim você vai passando a semana e vai marcando nesse calendário. Aí, ao final da semana, você vai sentar com a criança e vai olhar aquele calendário e ver quais os dias que ela ficou sem chupar a chupeta. E aí você pode oferecer pra ela uma recompensa. Claro, além de elogiar ela depois disso. Uma recompensa como, por exemplo, um passeio de bicicleta, jogar bola, solta pipa. Alguma coisa do tipo que vocês possam fazer em família. Lembrando aqui que você não precisa castigar a criança caso ela não tenha alcançado a meta de cumprir os dias ali sem a chupeta. Mas vocês vão deixar de fazer aquele passeio que foi combinado no início da semana. A outra dica é a chupeta amarrada. Lembrando, é sempre importante que você tenha só uma chupeta em casa pra poder conseguir remover esse hábito. Seja qual for a técnica utilizada aqui. Mas a da chupeta amarrada é bem bacana. Você vai amarrar ela em um barbante, vai colocar ela num incômodo da casa que não seja muito atrativo pra criança. Que não esteja os brinquedos dela lá ou que não seja da circulação da família. Então você vai combinar com ela. Olha, a sua chupeta tá amarrada, sei lá, no guarda-roupa, por exemplo. E se você quiser chupar a chupeta, você vai ter que ir até lá e chupar a chupeta em frente ao guarda-roupa. Essa jogada vai começar a deixar a criança menos motivada a chupar a chupeta. Afinal, ela vai estar longe de todo mundo, ou longe dos brinquedos dela, da televisão. E acaba ficando algo chato de fazer. E da mesma forma, você não vai estar proibindo o uso da chupeta. Você vai só restringir esse uso. Proibir o uso da chupeta não é a forma mais correta de removê-la. É importante que você se conecte com o seu filho pra que ele entenda o porquê de não usar a chupeta. Se conecte com ele e fale, olha, eu sei que não é fácil, mas juntos nós vamos conseguir. Eu vou te ajudar e você vai parar de chupar a chupeta. Essa, com certeza, é a melhor maneira. Entenda o seu filho pra você poder ajudá-lo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal. E me conta, você conhece outra forma de tirar a chupeta? Vamos compartilhar com todo mundo aqui, ok? Até o próximo vídeo.